MÚSICA Estamos no Alto das Covas, vai começar a marcha nas Sãs Joaninas. Início de festa com reportagem especial na SMTV. MÚSICA 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 Obrigado. A desfilar pela rua, que treva a folha, que é que seja toda a sua, que cheia aí na cidade, para olhar o meu bem de frente. Olha, é São João, significa alegria, significa a noite de São João, significa a festa da ilha, que é muito importante, e quando a gente participa é melhor ainda. É verdade, quando vocês vão nas marchas, vão mais do que entusiasmados? Sem dúvida, sem dúvida. Quando vai a mostrar o que é que pensa? O que é que pensa? Quando a gente vem contentes, vem felizes, não lembra nada das coisas tristes da vida. Vamos a viver o São João. Faz isto há muitos anos? Sensivelmente há quatro. Quatro anos. E é para continuar, naturalmente? Ah, espero que sim, espero que sim. Isto é uma boa forma de dar mais colorido, mais abertura, angra? Sem dúvida, eu acho que sim. As marchas de São João são algo muito importante. E para ir, as características, as pessoas vivem a noite de São João na marcha de São João. Nós começamos a viver o São João, na altura começamos a ensaiar as marchas, a desenhar a coreografia. Começamos a viver logo a seguir o Carnaval, pensamos em São João. E culmina na noite de São João. É ótimo. Muito obrigado. Como é que vivem as sãs joaninas? Com muita alegria, muita intensidade. Muita alegria, prepara isso com muita antecedência, já há muitos anos? A gente já começa nas marchas, já em abril, mais ou menos. Já começa a colocar o fernourozinho para São João. Chega a essa altura. Isto é uma tradição já há muitos anos que participam nisso? Já há nove anos. Nove anos. E é para continuar, naturalmente? Esperemos bem que sim. O que achas desta tradição? Muito boa. Consola. Muita alegria que existe nesta noite. A gente vem para ir abaixo sempre na boa alegria, sempre a divertir, sempre com tudo, com o povo todo e a lá aderir muito bem, portanto. O que é que significa para você participar nas marchas? O convívio, sobretudo, participar na festa e a alegria de conviver mesmo com toda a gente. Aqueles momentos que temos no ensaio que são os melhores. Mas faz isto há muitos anos? Já é a quinta marcha que faço. Começou a fazer porque é por gosto? Foi influenciada? Não, foi por gosto mesmo. Foi por gosto. Nunca tinha participado, pronto, porque não aconteceu. Assim que surgiu a oportunidade eu nunca mais parei. Esta questão de estar na marcha tem a ver com as pessoas serem alegres, bem dispostas? Sim, e é por gosto mesmo. Tem que ser alegre, senão quem não é alegre não participa. O que é que acha desta tradição? Ano após ano parece que há sempre uma renovação, uma melhoria. Uns anos melhor, outros piores. Depende. Mas acha que se deve manter? Sim, e vai manter-se. Isso eu não tenho dúvidas. Dá um outro ânimo, outra alegria, ainda mais alegre à terceira, não é? Sim, sim. E isso vai se manter. Eu sei que se vai manter. Era uma alegria. Vendo-se divertir um pouco. É só para divertir mais nada? Há hora, para a gente estar a passar a noite. Afogar as mágoas, é isso? É isso mesmo. Olha, e é a primeira vez, há muitos anos? Há terceiro ano. Terceiro ano. E veio para cá porquê? Eu estou só de cá. Pois, mas veio para as marchas porquê? Ah, não. Influenciado? Não, gosto de vir. Gosto de vestir um pouco. É muito alegre, não é? É, estou sempre em casa e depois gosto de ser um pouco. Porque é ruim. Olha, diga-me uma coisa, e quando vai na marcha? Não pensei nada, é só alegria. Nada, é só... Boa disposição. É só de vestir. E há que manter esta tradição. Tem que ser. Há muita cor à terceira, não é? Dá, dá. É o que a terceira faz é isto. É a nossa tradição. Ah, quer dizer... Significa participar no que é nosso, na nossa tradição. Já participa há muito tempo? Não, é a minha primeira vez. Primeira vez, é a estreia. Qual foi a sensação? Muito boa. Muito boa? Só isso, sim? Casativa, também. O que é que se pensa quando vai na marcha? É apenas boa disposição? Transmitir alegria? O que é que se pensa mais? Em cativar as pessoas para participar também, para que isto nunca acabe. Muito bem. Isto é uma tradição que dá aqui muita cor à Angra. Isto acha que deve continuar? Claro que sim. Vai continuar também a participar? Tudo correu bem. Tudo correu bem? Sim. Olha, para mim foi o primeiro ano, a primeira experiência. Adorei. Participar nestas tradições da ilha é sempre maravilhoso. Mas foi o primeiro ano, porquê? Porque nunca tive curiosidade. Este ano a família toda envolveu-se e eu vim e não estou nada arrependida. Ah é? Então, está a ter a primeira reação após a sua participação. Que reação é que o seu corpo teve, a sua mente? Sobe a pouco. Sobe a pouco. Acabou muito rápido. Acabou muito rápido. Quer dizer que a partir de agora vai ser sempre marcar presente. Vamos a ver, espero que sim. Muito bem. E a questão da tradição aqui em Angra, o que é que acha? Deve manter-se esta tradição? Sempre, sempre. Esta e todas as outras, o carnaval, as tradições da nossa ilha devem manter-se sempre. Dá mais colorido à ilha, não é? Dá, sim senhor. Mais vida. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi o máximo. Nunca tinha saído, saí era criança, estava com muito medo das nossas ruas, na caída, mas correu muito bem. A primeira vez, não é? Sim. Ah, mas participou porquê só agora? Porque tinha receio? O meu filho quis sair, quis experimentar e eu fui para acompanhar o meu filho e adoei. Quer dizer que agora, começou hoje, todos os anos, não é? É para continuar. O que é que sentiu quando ia na marcha? Muita gente, muito público. Muita gente, sim, sim. Muita alegria, o sorriso que damos para o povo, o povo nos comunica também a alegria, a noite de São João foi o máximo. É portanto que quando vocês estão a marchar, só pensam em folia, brincadeiras, estão bem dispostos. Sim. Mas sempre com medo de não errar também. Dá para afogar as mágoas, esquecer as mágoas durante um instante, não é? Sim, dá, dá. É um espetáculo. É muito bom. Diz olá, tvzão, diva. Temos para a divisão, diz. Foi o primeiro ano ou não? Não, é o terceiro ano que eu saio. Terceiro ano. Qual é a sensação? É de libertação? É assim, já. Eu nunca quis sair em marchas, nunca quis. Mas depois, vou experimentar um ano e só depois experimentar, isso é espetacular. Não, só experimentando é que podemos dizer o que a gente sente sair nisto. Eu nunca quis sair, nunca achei nada interessante. Pronto, eu pensava que era só marchar, mas só entrando. Eu acho que não há palavras para descrever, é entrar, experimentar e só aí é que podemos dizer, não há palavras. Esta tradição na de senha deve ser mantida. Ah, sim, completamente. Não há sensível. Temos aqui a nossa juventude. Diz olá. Diz, vais continuar nas marchas. Não vais na marcha com a gente? Vais ou não vais? Temos aqui um exemplo da juventude. É muito bom, hoje é o terceiro ano de seguido que estamos a realizar uma marcha, é sempre um dia muito especial, com muita alegria, com muita diversão, com alguns percalços, porque não, mas é muito bom. Organizar uma marcha e ensaiar, custa? Custa, custa. Quando é feito com gosto, custa menos. Mas é claro, tem a sua logística, tem uma quantidade de ensaios grandes para que as coisas corram bem no dia, mas vale sempre a pena, porque no fim de contas, com mais um pormenor ou outro, corre sempre muito bem. Este é um dia especial para a terceira, não é? Muito especial, aliás, as festas de São Joaninas continuam a ser as maiores festas dos Açores e para os terceiros isso significa muito, é parte da nossa tradição, é nossa cultura e ficamos muito felizes com elas. Como diz o outro, custa é chegar, mas quem chega à marcha não sai. Ora bem, e mais, e passa no instante, esperamos o ano todo e rapidamente passa. Eu vim à terceira porque fui integrada na marcha, o meu marido já cá estava e eu vim acompanhar. Vou integrar por causa do seu marido ou porque gosta? O primeiro ano, o ano passado, acompanhei-o, gostei do espírito vivido e este ano integrei a marcha. Como é que uma continental vê estas festas na terceira? Penso que de uma forma diferente os terceirenses, não é? Porque não tem a mesma alegria e a força que eles têm para viver as festas, mas é muito, muito giro. A Susana transmite esta mensagem da cultura açoriana aos seus amigos dos continentais? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Qual é a mensagem positiva, digo eu? Claro que sim, até já pedi a toda a gente para ver a televisão para nos ver desfilar. Olha, é a quinta vez que venho cá, portanto isso começou numa brincadeira e vamos isso já a certo, de maneira que procuramos sempre fazer o melhor possível. Temos uma boa letra, temos uma boa música e espero que o tiro corra para melhor. Mas porquê, há cinco anos, já estavam nas veias esta vontade de dançar, desfilar ou não? Começou com a brincadeira de carnaval, vamos à terceira, vamos à terceira e assim foi. Ao fim de dois meses já tínhamos 90 e tal pares, 90 e tal pessoas na marcha, de maneira que eu juro que é um sucesso, juro que tem sido um sucesso. Participar a uma festa de convívio entre amigos que nós somos e um convívio, consiste em isso mesmo. Participam todos os anos? Este ano, o segundo ano, o ano passado saí neste grupo de Santa Luzia da Praia, gostando de convidar-me outra vez e eu com muito gosto vim na marcha com eles também. Quando está a marchar não pensa em nada, é só alegria. Quando marcha eu penso em alegria, em festa, eu acho que isto é o mais importante das fechas da Angra, é o melhor. Há que manter esta tradição também para manter esta grande animação. Penses que sim, a gente na marcha tem pessoas mais adultas, jovens de 20 anos como eu, pessoas ainda mais jovens do que eu, acho que a tradição está viva e eu acho que é para continuar muitos anos. Para mim a marcha é uma alegria enorme, é o primeiro ano que eu atuo nessa marcha, foi um prazer enorme, adoro-lhe. É o primeiro ano? É o primeiro ano. Ah, mas foi convidado, foi vontade de próprio? Sim, sim, fui convidado e para mim foi uma honra, gostei muito, para mim foi uma maravilha. A sua reação à medida que ia caminhando e ia marchando? Senti uma alegria enorme, uma alegria que ainda sei explicar ao senhor, adorei mesmo, não tem palavras. Deu para... Sim, deu para tudo. Nesse ensaio de marcha, tivemos estes meses todos, acho que valeu a pena, o esforço, valeu a pena. Damos o nosso melhor e acho que as pessoas em si ficaram muito satisfeitas. Estou feliz. Hoje é como imigrante, é que escrevi a letra desta marcha, estou radicado nos Estados Unidos, eu como minha filha participando na marcha da minha freguesia, uma besta onde eu nasci, para mim tem muito simbolismo, muita significância. A gente como imigrante, especialmente este ano, que estamos a honrar os imigrantes nas Sãs Boninas, achamos que isto é fantástico, isto é a segunda vez que vem numa marcha, desta vez escrevi a letra, já escrevi a letra para o ano e estamos aqui a representar a Terra Cheia e os nossos imigrantes com muito prazer, especialmente com a minha filha que é nascida na América e consola-se em vir nestas coisas. Portanto, para mim é uma noite fantástica, viva o São João, viva a nossa Terceira. É importante manter esta tradição na Terceira? Muito, muito importante, é sinal que a nossa crise mundial não afeta esta ilha, derivada da sua maneira de ser, da sua maneira de gostar da festa e fazer tudo para que haja festa. Portanto, não é a crise que vai afetar isso, o sinal está à vista e esta gente é única no mundo, isto é uma festa única. Penso que no mundo inteiro ninguém pode mobilizar milhares de pessoas, não só a participar, como vêm as frarmónicas, os dançarins, mas também as milhares de pessoas que estão a ver, em que dava outras 26 marchas. Portanto, é uma sensação como imigrante e filho desta terra, para mim é uma sensação muito especial. Qual é a zona dos Estados Unidos? Estou na costa leste dos Estados Unidos, sou presidente do grupo Amigos da Terceira Empataca de Rhode Island, que é o estado mais pequeno que tem na costa leste e a minha filha foi dama das Sãs Baninas a representar a costa leste este ano no cortejo da abertura. Foi uma grande honra para a nossa família e para nós, como moriundos desta ilha. Diga uma coisa, vê o Portuguese Channel? Vejo o Portuguese Channel todos os dias. Muito bem, então pode deixar o microfone aberto para deixar uma mensagem para os seus amigos, sua família, que vêem o Portuguese Channel. Sim, portanto, aos nossos amigos, nossos familiares, isto é uma festa lindíssima, este ano está a correr muito bem, o cortejo da abertura foi uma coisa fora de sede, não só para a minha filha ir no carro, mas os carros foram extraordinários, com muito simbolismo sobre a imigração. Um forte abraço de Vítor Santos para todos vós, para a nossa família que está-nos a ver, os nossos amigos e para todos os assurianos, todos os portugueses, a festa de São João na Terceira é merecedora da vossa visita e um grande abraço da Chelsea e de Vítor Santos para todos vós. Muito obrigado e bem-haja. Obrigado.